Já aqui no Gigante da Beira-Rio, palco de Inter e Fluminense, logo mais às 19h. E a gente tá aí, né? O Inter não disputa muita coisa mais no campeonato, mas precisa pontuar. E a gente tá junto, sempre apoiando o Colorado, a galera vem chegando, o horário meio cedo prejudica o público. Mas vamos lá, a galera vem e quem vem vai apoiar até o final. E a gente espera uma vitória hoje, uma vitória tranquila em cima do atual campeão do Libertadores. Por mais que venha desfalcado, é um jogo complicado e a gente espera os três pontos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Chegando em casa agora, 11 da noite, mais um resultado desanimador para o Inter. A gente vai para o jogo com uma expectativa lá em cima, até porque a gente ganhou um jogo fora contra o Cruzeiro. Tudo bem que é o Fluminense atual campeão da Libertadores, mas vinha desfalcado, não veio com cano, nem Marcelo, nem o Felipe Melo. Então a gente tinha uma expectativa de que o Inter ia fazer uma boa vitória hoje em casa. Mas enfim, mais um jogo, no segundo tempo principalmente, sonolento do Inter. Primeiro tempo a gente até criou muito, criou bastante, mas sem efetividade, nenhuma bola assim, nossa, quase entrou. Isso não teve. Então assim, segundo tempo os jogadores parece já estão com a cabeça lá nas férias, não sei o que está acontecendo, mas eles têm que saber que o Inter ainda precisa pontuar no campeonato, então não dá para jogar a toalha ainda. Se já estão com a cabeça nas férias ou querem ser negociado, enfim, deixem para depois, cara. Vocês estão ganhando com a camisa do Internacional. Então tem que jogar muito mais bola, não sei o que está acontecendo, mas tem que jogar mais. A torcida fez o papel dela como sempre, apoiou, cantou. E aí um jogador vai lá e vai a torcida, faz gesto para a torcida. Estou falando do Dalbert. Eu nunca gosto de queimar jogador, estou sempre apoiando todo mundo, por isso que agora eu venho falar. Porque a torcida sempre está apoiando esses jogadores para um jogador fazer o que fez hoje. Fazer gesto para a torcida, debochar da torcida. Então assim, Dalbert, na minha opinião, pode pegar suas coisas e ir embora, cara. Porque tem que respeitar o torcedor do Inter, cara, estar com vocês em todos os momentos e principalmente nessas fases ruins que vêm sendo feitas por vocês, né. Infelizmente tem que falar. Então assim, respeita a torcida do Inter, tá. Para todo mundo serve esse aviso. Todo jogador, dirigente, quem vestir a camisa do Inter tem que respeitar. Tá, vamos para o próximo jogo que é difícil lá em São Paulo contra o Palmeiras. Comenta aí o que achou do Inter hoje. Comenta aí o que achou do Inter.